MÚSICA Primeira jogada de perigo da partida e a bola foi para o artilheiro. Caique dominou no peito, a marcação chegou em velocidade e fez o que todo grande centroavante faz. Corta para dentro, bate, ela foi em cima do goleiro. Começa a se animar o torcedor do ABC porque tem um escanteio o time da casa. ABC mantém a posse de bola no campo de ataque, inverte a jogada aqui na direita o Reginaldo. Não tem ninguém para jogar aqui na direita, está no mano a mano. Reginaldo foi para cima da marcação, conseguiu um bom corte no Fernandinho, cruzamento para a área. Em cima do laço, tira Douglas Marques porque chegava o Fabinho Alves feito um foguete no segundo palco. Aí o Reginaldo cruza, a bola para a área. É jogada de perigo para a equipe do ABC, pode printar cruzamento ou chute direto. A cobrança foi autorizada, partiu Caique para a bola, tira Liger de dentro da área. Aí cruzamento para a área, vai pintar o gol, para fora! Erivelton livre dentro da área, sozinho! Poderia cabecear para a rede, aí a bola volta e o Reginaldo consegue um excelente passe para o Erivelton que está mais de dois metros em condição legal. Condição legal para o Erivelton, ele tinha todo o canto esquerdo para cabecear, Marquinhos. Errou o canto em cima do Douglas Marques. Aí o Lima consegue a boa inversão de jogada para o Erivelton. Aberto na direita está o Dedé, Erivelton bateu, o Paes deu o rebote. Fabinho Alves bateu de novo e o goleiro do Oeste tira mais uma bola ali do campo de defesa. Na próxima sexta, já já eu digo quais são os confrontos que vão ter. Fabinho Alves consegue o chute na trave! Grande jogada do atacante do ABC! Fabinho Alves sempre aparece como opção na ponta. Ele conseguiu o corte e mandou um foguete no travessão. Está aí de novo o replay. Não ia sair nem na foto o goleiro Paes. Mais uma boa jogada do ABC. Aí o Dedé, tabela com o Ronaldo Mendes, tabela entre os dois jogadores que entraram no segundo tempo. Wellington Bruno, achou bem na direita o Kaique. Passou o próprio Wellington lá na direita, passou o Erivelton. Agora sim, Erivelton recebe. Vai pintar o cruzamento para a área, subiu livre o Fabinho! Paes joga para a linha de fundo! Mais um ataque de perigo do ABC. Outra vez com o Fabinho Alves. Ele sobe livre, cabeceia para o chão como manda a regra. E o Paes... Aí o Dedé. Movimento-se bem o time do ABC ali pelo meio. Ronaldo Mendes consegue um bom chute! A bola passa com perigo mais uma vez! O Ronaldo Mendes se desculpa com o Erivelton que queria o passe na direita. Mas o fato é que foi mais um chute de perigo da equipe da casa. Mais uma vez no replay. Buscou conscientemente o Ronaldo Mendes e o Paes estava um pouquinho adiantado no lance. Aí o Erivelton trabalha. Ninguém passa lá na ponta, ninguém dá opção na ponta. Ele faz a jogada aqui no meio. Aí o Kaique. Trabalha a bola com o Ronaldo Mendes. Passou o Kaique. O Ronaldo fez um giro. Chutou para o gol. Na trave! E de novo o ABC no ataque. Erivelton busca a jogada pela direita. Cruzou! E o Paes coloca a bola para escanteio. Duas jogadas seguidas. Dois lances de perigo a favor do ABC. Tivemos a primeira jogada aí. Outro chute na trave do ABC. Acertou o Ronaldo Mendes. Fez um giro ali na entrada da área. E em seguida, aí ainda o chute do Ronaldo. O Paes nem poderia chegar nessa bola. Em cima do Leandro Mello. Ronaldo Mendes. É pressão do ABC. Cruzamento para a área. Bruno Luiz subiu livre. Perdeu! Da cara do gol! O atacante do ABC! Bruno Luiz teve uma chance daquelas. Daquelas que você só tem uma ou duas vezes durante uma partida. Ele contra Fábio Bahia. Conseguiu o drible Júnior Negão. Fábio Bahia na marcação. Aí dois chegaram ali para marcar. Conseguiu a fita. E é pênalti! Penalidade para o Oeste. No finalzinho do jogo. Marcou o árbitro. Avelar Rodrigo da Silva. Reclamam ali os zagueiros do ABC. Já já a gente vai ver o replay da jogada. Conseguiu uma letra ali por dentro. Por entre as pernas do Fábio Bahia. E aí Marquinhos? Pênalti. Você vê que a bola foi e o jogador ficou. Aí concentrado o atacante do Oeste. Saulo está no meio do gol. Cobrança autorizada. Partiu Júnior Negão para a bola. Gol! Gol! Do Oeste! Júnior Negão. Mais uma vez ele. Sofreu o pênalti. E bateu com categoria. Goleiro num canto. Bola no outro. Outro. Tchau.